Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve, salve pra quem não conhece. Eu sou o Saulo Imanos. Hoje estamos aqui pra eu mostrar pra vocês um novo item que está no meu inventário. É um item simplesmente espetacular que todo jogador de CS gostaria de ter. Tudo, 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 tudo mesmo. E hoje eu estou aqui em live, twitch.tv barra Saulo. Eu vou mostrar pra vocês o novo item. E vou adicionar um dinheirinho também na conta de um inscrito. Ou melhor, do inscrito mais assim povo do canal. Mas não, em segundo lugar, né? O primeiro lugar de top de Saulo Coins aqui é o Wash Hunter. Em segundo lugar está o GG Gamer. Ele está presente nas lives aí direto. Ele era o top 1 até, eu acho que há 4 dias atrás. Agora ele é o top 2. E eu vou depositar 100 dólares na conta dele pra gente abrir umas caixinhas também aqui no CSGO.net. Lembrando que eu vou usar o cupom SALGO, então 100 dólares vai virar 135. Então hoje vamos fazer essas duas coisas no vídeo. Vamos depositar na conta de um inscrito meu aqui no CSGO.net. E vou mostrar pra vocês essa AK-47 Casey Hartnett Blue Jam 661 que está no meu inventário. Como ela surgiu, o que ela veio fazer no meu inventário, o quanto ela vale. Vou mostrar isso pra vocês no vídeo de hoje. Ó, já estamos aqui na conta do GG Gamer. E outra, ó, estamos em live. Já estou em live aqui há exatamente uma hora e meia. Temos 700 pessoas na live. Salve pra todo mundo aí do chat. Vou mandar um salve aqui pro Zé Lucas, pro Paulo, pro GG Gamer que está aí no chat também. Pra todo mundo. Opa, tivemos até beats aí. Salve, clã. Bora dar like. É isso aí, ó. Bora dar like. O Sol Lens pediu aí pra vocês darem like. Dá like, galera. Dá like. O Mutley está aí também no chat. Um salve pra todo mundo. Chega na live. Twitch.tv barra saldo. Lives todos os dias aqui na Twitch. E, manos, aqui está o item que eu quero mostrar pra vocês no vídeo de hoje. Essa AK aqui é uma AK-47 Aquecimento de Aço 661. 661. Ela não vale 500 reais, como está falando aqui na Steam. A última AK-47 Aquecimento de Aço 661 foi vendida por exatamente 190 mil reais. Esse é o valor dessa AK-47. 190 mil reais. Oh my God! Como que essa AK de 190 mil reais veio parar aqui no meu inventário? Como? 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 Eu vou mostrar pra vocês tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, vamos depositar aqui no CSGO.net na conta do GG Gamer. Primeira coisa, vamos girar a roleta de bônus dele. Pera aí, vamos ver o que ele tem de bônus aqui. Ah, ele tem 3.5 DOL. Ah, não. Vamos girar a roleta de novo. Vamos cancelar esse. Lembrando, se você quiser girar a sua roleta de grátis, a sua roleta grátis, link está na descrição. Ah, ele ganhou 15% de bônus. Não vale a pena. Não vale a pena esses 15% de bônus. Por quê? Porque ele depositando, utilizando o cupom SALDO, S-A-U-L, ele ganha 35% de bônus. O link do CSGO.net está na descrição. Vamos depositar 100 dólares aqui na conta dele. E vamos tentar umas skinsinhas. Se a gente conseguir pegar uns 60, 70 dólares para ele, eu já estou satisfeito, porque é o que vale a intenção. Tomara que dê profite, porque ultimamente o Saulinho só tem tido preju no CSGO.net. Vamos lá, vamos depositar para o cartão de crédito, 100 dólares e vamos pagar. Vamos pagar. Estamos aqui já, galera. 135 dólares na conta dele. E vamos girar de novo. Vamos girar de novo a roleta de bônus dele, porque toda vez que deposita, pode girar. Pode girar novamente. Ele ganhou duas skins no contrato. Vamos obter isso? Ah, precisa depositar. Precisa depositar para conseguir mais isso. Depois ele deposita, depois ele deposita. Safe do Safe. Vamos ver aqui, histórico de pagamentos via cartão de crédito. Aqui, sucesso. Usando o cupom SALLO. Safe do Safe do Safe. Vamos lá, rapaziada. Estamos com 135 dólares aqui na conta dele. Lembrando que você, utilizando o cupom SALLO aqui no CSGO.net, você ganha 35% de bônus no seu depósito. Além de você poder girar a roleta de bônus diariamente grátis e ganhar prêmios que podem chegar a várias coisas. Inclusive 50% de desconto nas caixas. É 13 dólares adicionais. Tem várias coisas aí. É free case. É top. Essa roletinha aqui dá uns prêmios bem legais. Além de tudo isso, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de dezembro, só para as pessoas que usarem o meu cupom do CSGO.net, é de um canivete borboleta. Teia rubra. Para você ganhar essa teia rubra que vai ser sorteada no dia 1º de janeiro, é só você entrar no CSGO.net, o link está na descrição, e utilizar o cupom SALLO. S-A-O-L-L-I-O. Vamos lá, galera. Estamos aqui com 135 dólares. Vamos primeiro, antes de qualquer coisa, abrir duas caixas do Saulinho, né, mano? Tem que ter a caixa do Saulão. Vamos que vamos, vamos que vamos. Oh, deu bom, deu bom. Certeza que essa Desert é cara. 26 dólares a Desert e 3 dólares a P250. Safe, carai. Safe do Safe. Opa, abaixa o som. O som está alto. Deixa eu abaixar aqui, ó. É mixer de volume, colocar o Chrome lá para baixo. Pronto. Safe, safe. Duas caixinhas do Saulinho já começou como? Dando bom. Dando bom. Vamos guardar essas duas e vamos abrir mais duas. Como quem não quer nada. Sendo assim, essas skins que vierem agora, tudo saiu de graça para ele. Porque é com bônus points apenas. Viu a Alp Paul e a Alp Phobos. Será que deu bom alguma? Mais 7 dólares, tá. A gente tinha 35 dólares de bônus e estamos com 37 aqui. Então, ó, temos todas essas skins aqui para retirar de graça. Porque a gente depositou mesmo 100 dólares. Os 35 foi de bônus por ter utilizado o cupom Saulo. Vamos lá, ainda temos 99 dólares. Qual caixa vocês acham que eu devo abrir, galera? Adios 2020. Não, eu vou abrir duas da Adios 2020, galera. Para os meus dedos. Nossa, se para aqui na Alp Hyper Beast, estava God, mano. Tá, gastamos 20, pegamos 8. Vamos abrir duas de cada uma dessas semanais, vai. 5G. Duas da 5G. Tomara que venha uma Alp Menor War, que é bonitona. Eu acho essa Alp Menor linda. Nossa, veio uma USP Night Ops e uma 5-7 Capillary. Ah, 90 centavos, né. Tem que esperar uma, pelo menos. Duas do Ratinho aqui, ó. Duas do Ratinho. Pode vir na Vaja. Pode vir na Vaja. Vamos ver. Vamos ver. Depois abre uma do Lula Molusco. Demorou, Paulão. Opa! Passa. Ah, mas essa M4 é boa. Ó, essa M4 é boa. Compensou. A M4 foi Profit. Rei dos certeiros. Vamos aqui, ó. Mais uma caixa. Essa daqui vale 4 dólares. A gente abriu duas, deu 8. Tomara que venha a Bowie Knife. Uh, USP Cortex é bonita, mas do lado de duas Bowie é sacanagem, né. Essa USP 4, é. Perdemos um pouquinho, perdemos um pouquinho. Hum, agora duas da Next. Next o quê? Next Gen. Next. Acho que é Next Generation. Bora. Ah, R8 feed, mano. É, ele valeu a pena, mas essa aqui não valeu, não. É mais ou menos. Bora. Deixa eu ver quantos dólares temos aqui ainda. 62. Temos 62 dólares no inventário. Mano, o cara acabou de ganhar uma Legio. Uh, o quê? O que é o inventário dele? É brasileiro, o Ícaro César. Será que ele tá aqui na live? Mano, ele ganhou uma Alpe Asimov na minha caixa de 200 dólares, irmão. Será que ele pegou pra ele a Alpe? Uh, caramba. Olha as skin dele, que louco. Inventáriozão Master Monstro demais. Você tá maluco. Será que ele tá aqui na live? Alô, alô, eu tô aqui, Renato. Não, é Ícaro o nome dele, Ícaro. Caramba, mano. Inventário Monstro demais. Ó, vamos abrir. Mais duas da Adiós 2021 e 2020. Daqui da minha cidade, Goiânia. Goiânia é God, mano. Ó, vê... Nossa, podia ter vindo essa, né? Mas veio uma P250 Cialater e uma Aug Cid... É, 7 dólares não valeu a pena, não. Ainda temos 29 dólares. Dá pra abrirmos a do Lula Molusco uma vez. que pediram aí no chat várias... Abre a do Lula Molusco. Abre a do Lula Molusco. Abre a do Lula Molusco, então. Ai, veio uma cartel. 6 dólares. Temos 11 dólares, eu vou na minha caixa, mano. Caixa do Saulinho, vem. Case Hadley, AK-47, Case Hadley. Imagina se vem. Goi. Eita, para, por favor, para, para. Para! Cadá? Tá. Vocês estão de sacanagem! Se a gente tirar tudo aqui, então, temos 80 dólares. 80 dólares. Vamos perguntar aí pra ele se ele vai querer tudo isso, se ele vai querer fazer um contrato ou algo do tipo. Saulão, o rei do Profit é você. Eu só quero a Eagle. O resto, você que manda. Ó, ele quer essa Eagle pra ele. Né? Essa Eagle é God pra caralho, né, mano? Tem nem como não querer uma Eagle dessa. O resto, você que manda. Deixa eu ver seu inventário como é que tá, BRK. Bora, ó. Ele já tem uma... Ele já tem USP. Ele já tem AK. Ele já tem P250. Mano, esse adesivo aqui eu acho que vai valorizar, viu? Eu acho que esse adesivo vai valorizar suave. Ó, ele já tem umas skins loucas no inventário dele, tá ligado? A Eagle dele que ainda era uma meia boca, né? Mano, mas tem faca? Não tem faca, mano. Dá pra gente tentar, Gigi. Dá pra gente tentar, irmão. Vamos, faquinha. Ele quer faca. Temos 15 itens no inventário. 54 dólares. O que que dá? Pera aí. Antes de qualquer... Vamos vender esse de 1 e pouco. Esse de 90. Esse de 1,50. Tá, esse. E esse. Vende mais 2. Temos 12 dólares aqui. Vamos abrir 4 vezes a caixa Bitcoin. Que eu gosto pra caramba. Gosto pra caramba da caixa do Bitcoin. Ó, veio uma Alp Fever Dream. Imagina se passa pra essa baioneta feita. Eita porra. Gastamos 12 e veio a Alp Fever Dream. O resto é uma merda, né? Vamos fazer o seguinte. Contrato. 1, 2, 3, 4. Tudo que for menos de 3 dólares eu vou colocar nesse contrato. Menos de 3. O resto é tudo mais de 3. 11 dólares no contrato. É, mano. Que bosta. Você quer mesmo tentar a faca? Você quer mesmo tentar a faca, irmão? Ai, meu Deus do céu. Caralho, ela veio nova de fábrica, irmão. Olha que linda essa Eagle. Caralho, você se deu bem. Com dois adesivões, dá hora ainda. Com dois adesivões louco. E aí, tento? Deixa eu vender tudo. 45 dólares. Mano, o cara acabou de ganhar uma luva nessa porra dessa Adios 2020, mano. Dá vontade de abrir 4 dela, viu? 4 dessa, 4 Adios 2020 ou 1 aprimoramento pra faca? Ó, o GG Gamer falou 1 pra faca. Então, vamos na faca. Qual faca, mano? Qual faca? Estileto é God. Ele quer ser estileto aqui, ó. 60% de chance. Caralho, vamos nas mãos de Deus, então. Foi. Para. Fica da puta. Tá bom, galera. Mas, pelo menos, ele saiu com uma Eagle de 200 reais, mano. O site falou que era 25, mas na verdade isso aqui vale 33, mano. Era 33. Eu acho que se a gente tivesse pego aqueles 80 dólares do site, tinha dado mais de 100 dólares que eu depositei. É uma Eagle bonita. Mano, pera aí. Eu vou fazer a boa só porque ele é o top 2 bits, mano. Top 2 bits não. Top 2 só louco. Vou colocar mais 25 dói e vou tentar ganhar a AK-47. Bora, 33 dólares. Mano, eu vou fazer o que o meu coração tá mandando. 3 Adios 2020. 3 Adios 2020. Show, tá? Obrigado pelo sub, lindão. Show de corações. Opa, essa opa aqui é boa. 38 dólares. Profite. Caralho, essa opa é louca, irmão. Qual que é a sua opa? É a opa boom. 150. É, você tem uma opa legal. Caralho, essa opa é louca. Mano, a gente colocou 25 dólares e temos 38. Profitamos. De 25 para 38. Fazer o seguinte. Vou pegar a opa. A opa é god. Peguei a opa. Se eu vender as duas, tem mais 16. Com mais 3, vai ter 20. Praticamente 20. Pega só a opa, P250, você pode brincar. Ó, pegamos a opa pra ele. A containment bridge, que é louca pra caralho. A gente vem aqui, ó. No aprimoramento. Case harded. Eu quero essa AK-47 case harded. 30% de chance, mano. Mas é isso, mano. Eu depositei só pra fazer isso. Essa opa aqui foi um brinde. Eu quero. Eu quero. 5, 4, 3, 2, 1. Fé. Gode! 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 Era isso! Gode, caralho! Gode! Falei, mano! Falei! É isso! É isso! É isso! Fala dele! Fala dele! Fala dele! Mano, profitou, hein? Profitou, hein? Caralho! É isso! Era isso que eu tava querendo. Era dar uma AK-47 aquecimento de aço pra alguém. Ó, já chegou ela, inclusive. Inclusive, ela já chegou aqui no inventário. Veio veterana de guerra? Veio veterana de guerra. Mas imagina se ela veio a Blue Jam. Chegou também a Alpe. Com o adesivo do Fallen, mano. Fallen brilhante. Quanto que vale esse adesivo? Fallen brilhante 2016. É capaz de valer uma grana esse adesivo, viu? 50 reais, mano. Ó, o mais barato, 71. Safe. Mano, depositamos 25 dólares. Pegamos a Alpe mais a AK. 25 dólares. Vamos ver quanto que vale as duas. 25 dólares é mais ou menos cento e poucos reais. Hoje, pegamos... Depositamos um pouco mais... Depositamos cem dólares antes, né? Antes que tinha sido cem dólares, a gente pegou uma desert porque a gente foi um burrão, né? A gente tentou ganhar uma faca. Fomos um burrão. Mas, agora, ganhamos uma AK de 3,36 mais uma Alpe de 120. 450 reais, mano. 450 reais. Pra vocês verem. CSGO Net, irmão. CSGO Net. Vai tirando. Mas, mano, no total hoje, no total hoje, ele ganhou 170 mais 336 mais 120. Mano, ele ganhou hoje 626 reais. Eu depositei na conta dele exatamente, ó. Vai aparecer aqui no meu Nubank. 650. Tivemos um prejuízo aí de 30 reais. Porém, a gente tentou uma faca, né? O que fudeu foi aquela faca que a gente tentou. É verdade. Aqui, galera. A AK que ele ganhou foi essa daqui, ó. 052. Tá um float bom pra uma veterana de guerra. Não tá muito azul, né? Não tá muito azul. Porém, se pá, que essa AK dentro do jogo, tá parecida com a Gold Gem aqui em cima, ó. Parecida, né? Nem Blue Gem, nem Gold Gem. Eu tenho a Gold Gem aqui no meu inventário só pra vocês verem, ó. Essa daqui é a minha Gold Gem, ó. Bem Gold aqui em cima, ó. Padrão. Tá bom, galera. Agora, sem mais delongas. Vou mostrar para vocês a AK47661 que tá aqui no meu inventário. Essa AK que vale quase 200 mil reais. Essa daqui, galera. Olha isso. Ó. Revestimento, estilo padrão 661. Ela é uma Blue Gem Tier 1, galera. É a top do mundo, mano. Ai, essa AK é absurdamente linda. Eu vou mostrar ela dentro do jogo pra vocês. Saulão, que AK é essa? De onde surgiu essa AK no seu inventário? E é isso que eu vou mostrar pra vocês agora. Já vou responder a uma pergunta. Saulão, essa AK é sua? Não. Não é minha. É uma AK emprestada por um amigo. Inclusive, um amigo que confia pra caralho em mim. É... Porque não é um item que se empresta normalmente, né? E vou mostrar pra vocês de onde essa AK veio agora, mano. Tá aqui. Tá na tela, tá na Band. O Gui me mandou essa AK. Cuidado que essa AK dá HS sozinho. Tamo junto. O Gui me mandou essa AK pra ficar uma semana comigo. O Gui, pra quem não sabe, tem o maior inventário de CS do Brasil. O inventário dele tá chegando a 2 milhões de reais. Pra quem quiser seguir o Gui no Twitter, é só procurar Gui4thewin. Gui4thewin. No Instagram, mesma coisa. Gui4thewin. Gui4thewin. E o inventário dele tá simplesmente absurdo. Ele tem diversas AKs, Fire Serpent, várias House. Ele tem rubi, safira, até a porra toda. Fora que tem alguns itens que ele falou que tá emprestado pra galera. Gangneer. É, Dragon Lore. É, Dragon Lore com Crown Foil. Ele tem muitas, muitas skins mesmo. Tem a M4, Weaver, StatTrek, pouco usada com Crown Foil. O inventário dele tá simplesmente maravilhoso. Os Ursos, Doppler. Um absurdo o inventário dele. Olha só, essa daqui também eu acho que é Blue Gem, hein? AK-47, aquecimento de aço testada em campo. Vamos ver como é que ela tá? Uf, é Blue Gem também essa daqui. Não é a 661. É a 955. Se eu não me engano, a 955 também é top. Olha só, quanto que vale essa 991, galera? Eu não sei. Vamos que vamos, galera. Agora eu quero mostrar pra vocês essa AK dentro do jogo. Vamos lá, galera. 5, 4, 3, 2, 1. Se liga na AKzinha que o Gui deixou comigo. 661. Mano, essa AK aqui, sem dúvida, é o sonho de qualquer um que joga CS. Literalmente, qualquer um que joga CS gostaria de ter essa AK-47 no inventário. Tanto pela lindeza que ela é, tanto pelo valor. Porque 200 mil reais, né? 200 mil reais. Quem não gostaria, né? Quem não gostaria de ter essa AK? Lembrando, essa skin foi vendida por 37 mil dólares. Então, tipo, não tem outras. Eu não sei se tem outras sendo vendidas por esse preço. Porém, é um item tão raro que o vendedor escolhe o preço que ele quer. Aí, se tem alguém pra comprar, né? Foi vendida por 200 mil reais. Depois, deixa aí nos comentários qual que vocês preferem, galera. Se vocês preferem essa AK-47 Blue Jam. Ou se vocês preferem a AK-47 Gold Jam. Deixa eu mostrar pra vocês ela. Aqui está a AK-47 Gold Jam do Saulão. Ela é basicamente a mesma coisa que a Blue Jam, só que ao invés de azul, é dourado em cima. Tá vendo? Ela é toda douradona. Ela é o pattern 219. Pode procurar aí na internet. O pattern 219 é Gold Jam, no caso. Eu, particularmente, prefiro a Blue Jam. Eu prefiro a Blue Jam. Só que eu não tenho, né? Né? Não tenho tudo isso pra gastar, né? Agora, eu tenho dinheiro pra comprar uma Gold Jam. Fui e comprei uma Gold Jam. Aqui, ó. Tá na mão. Deixa aí nos comentários o que vocês preferem. Vamos jogar um compizinho padrão. Vamos equipar a Blue Jam de novo. Salve, salve, time. Vamos fazer um rushzinho B daquele jeito, estricnado. Lantei. Opa, ô. Ai, L e... Pô, o cara me travou. Ai, mas é bem, 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 bem. Tentar pegar o cara no meio ali. L. Mata, 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 mata. Ó, tem L ainda. Minha daço, mano. Eu tô com dois de vida só. Nossa, como é que o cara não matou ele? Ele tava mirando em mim, mano. Mas tem que entrar primeiro, Ismael. Eu tô com dois de vida. Colocou 26 de vida, né? É, o Ismael tá ali com 90, velho. Ô, Ismael, você tá tirando, irmão. O cara ficou me metendo bala. Você ficou escondidinho. O cara no L me fuzilando. O Ismael como? Escondidinho atrás da caixa. Não vai dar! Aí, clã. É o primeiro round com a... AK47, meia, meia, meia. Agora eu... Esmocada A, bora. Esmocada em A. Fiz cabecinha, fez CT, bora. Flechei por cima. Fiz cabecinha. Fiz cabecinha. Caralho. Tem AK, tem AK janela. Janela. Vou morrer. Boa, que bieira. Tem que aquecer, galera. Primeira do game. Outra janela. Pnei, mas matei. É isso aí. É tipo golfeio. Não existe golfeio. Spray bom. E o Gamer's Club. Vamo. Peguei uma janela. Bora. Bora. Vamo pegar nosso supreminho de morta. Mano, nada deu. Tem sim. Sim. É, jungle, jungle, jungle. Tomou tiro no pet. Tem ali. Atrás da porta. Boa. Pega a casinha em vez de ficar com esse negócio. Peguei janela. Caralho. Peguei. Vamos. Uh. What? Caralho, salão. Não, não. Tem liga. Ah, não. Meio, meio, meio. Vou pegar a AWP. Boa, pega. Não, não. Vou jogar de AWP. Não, vou jogar de AK. Agora o vídeo é pra mostrar. Caralho, mano. Vamo jogar de AK. Boa. É, jungle, jungle. O último. AWP. Um bot ruxo. Também não é, né? Nada é. Mais ele. Ai, morri. Liga, menos 70. Ai, vou dropar a bloodinha pra todo mundo. Caralho, meu. Caralho. Caralho. Essa aqui dá mais nano. É bloodinha 661. Custa 200 mil reais essa porra. É, melhor pegar ela aí. Dentro do bombe. Ai. Dentro do bombear. Dentro do bombear. Caralho, eu achei que era o último round. Não é não. Eu gastei meu dinheiro todo, mano. Gastei meu dinheiro todo achando que era o último round, mano. Que niassolão. Ai, vou dropar a bloodinha pra todo mundo. Caralho. Caralho. Ah, essa aqui dá mais nano. Tem B, 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 B. Tem B, pode ir. Entra no B. Ai, quase que eu levo dois na faca, mas não sei se é bobo. Quase que eu levo dois na faca, mano. Ai, foi o ar, mano. Dois bons. Quase que eu levo dois, mano, na faca. Ct e liga. Ai, boa, boa, boa. Tem liga. Ai, liga a cabecinha, tudo. Caralho, esse maluco joga bem CT, hein, de TR, quer dizer. Peguei um rato. É, caixa-fogo. Passou. Pessoal, cara, o L, tô sem visão. Tá em Banguele, Banguele. Boa. Em Bangue meio? Janela. Peguei. Miei, palácio. Miado, palácio. Passou. Boa. Entrou, liga. Morri. Peguei um cabecinha. Palácio e caverna. Dois, cara. Não, não vou pegar o cabeça. Tem dois não. Peguei mais um L. Como você é burro Olha a merda que eu fiz Mano, eu não acredito Que time, velho Mano, também eu matei 28 bonecos A gente vai perder eu matando 28 É sacanagem Já morreu o palácio O palácio entrando Ah, entrou a caverna Os caras larga Tem um cara aí Ah, tem um arcano lá atrás Caverna, uma arcana Eu ia pular no teto É então rapaziada Infelizmente não deu bom Eu virei 16, 19 barra alguma coisa Terminei o jogo, matei 9 do lado do CT Mas infelizmente não deu, né Matei 28 E perdemos 16 a 12 Eu não consegui concentrar muito lá do CT Mas tá bom Então tudo o vídeo foi concluído Com sucesso Quero mostrar pra vocês A AK-47 Blue Jam Se você gostou do vídeo Deixa aquele like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificações Eu vendo nessa Um beijão do salvo pra todos vocês E fui Tamo de outro mês Um beijão do salvo pra todos vocês